Olá pessoal, sou o David Machado de Souza, sou artista orientador das oficinas culturais dos cursos livres. Pessoal, sou professor de mercenaria em paletes. Pessoal, na aula de hoje, pessoal, vou estar ensinando vocês a fazer um suporte para balança com uma gaveta, pessoal. Isso é muito usado, pessoal, nesses comércios de bairro, que são comércios pequenos, né? É de grande utilidade. Então, para cá, pessoal, estou usando todas as madeiras de paletes, já cortei os sarrafinhos deles todos por 40x40, que vai sair o tamanho da nossa gaveta, porque na parte de cima vai ser um suporte para balança. Então, pessoal, vou botar o nosso aqui para mim estar montando a parte do suporte para depois a gente entrar com a parte da gaveta. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa madeirinha é 40 cm. Geralmente essa parte vai ficar aberta mesmo, porque vai fazer uma entrada da gaveta aqui. Essa madeirinha medindo a distância de 40 cm por 40 cm. Vamos lá. 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 A madeirinha é tudo cortado na mesma medida, bitolado de 40 cm. Vamos lá, pessoal. Finalizada a parte do fundo, pessoal. O que vocês podem ver, ó. Ficou um caixotinho. Agora eu já tenho esse aqui montado, pessoal. Agora eu consigo tirar a medida da gaveta. Vou fazer uma gavetinha aqui. Geralmente, depois, no comércio, a pessoa vai pôr a balança aqui e vai ter a gavetinha ali para guardar as suas coisas ali no dia a dia. E agora a gente vai trabalhar agora na gaveta. E aí E aí pessoal, as madeirinhas de pallet também. Aproveitei um pedaço de madeirinha que eu tinha aqui para fazer o fundo da gaveta. E aí pessoal, vocês podem ver aqui, é uma gavetinha de um tamanho ideal, grande até. E o puxadorzinho também desses móveis antigos aí também que a gente sempre faz jogado. Aproveitei ele aqui para a gente colocar nessa peça. E aí pessoal, olha o resultado final. Fica prático. Aqui fica a pessoa que põe a balança aqui, né, do trabalho. E aqui fica a gavetinha, pessoal. Tem outras opções de fazer com o pezinho, tem como fazer no tamanho maior, mas geralmente o processo para fazer é o mesmo, né pessoal. Só vai modificar as medidas do tamanho que para quem for pesquisado de gaveta maior, né. Mas é isso aí pessoal, acho que para as pessoas hoje em dia como é que está montando o comércio em casa. Se quiser aproveitar para essa ideia aqui, eu acho que é bem legal, interessante. Observe que isso aqui é para pôr balança em cima e a pessoa tem aqui para guardar as coisas, papel, dinheiro, qualquer outra coisa aí que vai usar no comércio no dia a dia. Mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma dica simples de fazer, mas como geralmente as pessoas estão trabalhando mais em casa agora, ou fazendo o seu próprio comércio no celular, isso aí fica uma ideia, uma dica aí. Mas é simples de fazer e fica bem útil. Tem como fazer em dois, três, quatro, mas a base do que eu estou ensinando hoje é isso aqui pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.